Para tirar com ferro mesmo, para tirar esse excesso, né? Depois com a malha só para tirar o... Porque tem bastante cobre. Eu gosto geralmente de usar a estação mesmo, entendeu? Dessa base, geralmente não gosto muito de usar. Mas vem aí, eu achei que ele não está sequentando muito, não. Ele tem que derreter mais, enfim, tem que derreter mais. Tenta com a malha, para ver se ele sai. Vai lá, tenta com a malha. Vai, com a malhazinha. Vai com a malha. Bota o comprimento assim da malha. Exatamente, isso aí. Vem deitadinho, vai lá. Vem deitadinho, vai lá. O excesso aqui. Esse aqui da placa vai ser eu. Não tem problema. Depois que a gente comprar os nossos equipamentos, depois que a gente vai fazer, qual vai ser. É. Estive de hoje, tá bom. Beleza. Não é que eles têm que ser. Então... Não é que eles têm que tirar. Abre o tráfego, na nossa panela. É uma entregada aí. É uma entregada aí. Beleza, saiu bacana aí. Viu? Não é que eles lá que não acharam, não, né? Procurem desse aqui. Esse aqui já procurou, né? Esse aqui, desses três, desses três. Eu vou falar nesses três. Deixa eu deixar que separar aqui. O hotel, que bem que tem três, e bem que tem dois, tá vendo? Aí vem pra diferença. Mas o resto é tudo igual. Então tu vai alinhar, né? Alinhou aqui. Mas antes tu vai botar o fluxo. É uma hora de tentar alinhar ele aqui. Só pra confirmar a senha, a gente aí. Tu vai alinhar. Depois que alinhar, a gente vai botar as esferas. Entendeu? Deixa eu ver se ele vai encaixar o negócio aqui. Aqui, ó. Oi? Não, ainda não. Só tá alinhando aqui pra ver. Ó, tá vendo que tá tudo prateadozinho aqui? Certo. Ó. Como fica tudo... O único que não ficou prateado foi aquele do pino ali, pra mim. Deixa eu ver se eu for lugar de novo. Eu vou querer comissão aí dessa filmagem aí. Direito autoral. Desde autorais, né? Se tu observar, o único que não ficou prateado foi aquele do pinozinho a mais que eu te falei. A diferença do SQA, né? Era esse pinozinho aqui. Lá no chipset tem dois. Contato... Ó. Tu vai pegar esse aqui. Vai espalhar no... Passou alguma coisa nele aí. A gente passou um fluxo antes. No chipset. No chipset. Passou uma camadinha de fluxo de... Na base, não. Nesse negócio aí. No extensio, não. No extensio, não. No chipset. No chipset. No chipset, depois colocou a placa. Lá nos contatos, lá no chipset, né? Passou um pouco menos. Só um pouco mais. Passou um pouco também, né? Para limpar. Para limpar, né? Isso aí, não? Isso aí. É, era para limpar. Aí tu vai espalhando, né? Com cuidado. Com cuidado. Não bota muita força, que isso não pode afastar o extensio de lugar. Só o pezinho aqui do... É, só o peso aqui da coisa, entendeu? Pá, olha aqui, ó. Entendeu? Tu vai espalhando para ir encaixando nos locais aqui, ó. Entendeu? Com calma aqui e tal. Certo? Vai lá. É só o pezinho do gol. Não bota na força, senão o extensio sai do lugar. É só... Ó, primeiro, rapidão, rapidão, rapidão. Faz desse lado, porque essa ponta está torta, ela pode engatar lá, ó. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Daqui para lá, assim, ó. Entendeu? Assim. É, assim, assim. Porque como essa pontinha está torta, pode engatar lá no... Depois ir lá e sair de lugar. O extensio não fica preso, senhor? Não, não fica preso, não fica preso. Tem um extensio que ele... Ele é universal. Você não tem aqui. Tem um extensio desse aqui, ó. Esse aqui, que ele é universal... Não sei... É, que eu não tenho ele, né? Isso. 1.76... É, vamos jogar para cima e mandar conferir aí quem achar no chão. Ó... Tem assistência aqui, que ele é universal, que ele prende aqui, né? Só que ele fica muito afastado do... Ele ficou, uma vez que a gente fez com ele, ele ficou afastado do chipset e se ela sair do lugar, entendeu? Ela não ficou legal. A gente fez com esse aqui, mas não ficou legal não. Manualmente mesmo. É, a gente bota nesse aqui, o próprio dele, porque esse aqui é tipo universal, entendeu? Mas a gente bota com o próprio aqui não é melhor. E esse universal voltado pra esse aqui não. É, é, dá-lhe pra ele ser ganhando universal. Só que, como eu tô falando, quando a gente fez com esse daqui, ele ficou afastado. Se eu tenho 0.60 aqui, eu tenho 0.60 aqui. Não. Não. Sabe quando tá no limite da tua paciência? Deixa eu te ajudar. É isso, pessoal. Peraí. Não tentem mais fazer isso aqui em casa de vocês, porque isso aqui tá doido? É pra vocês ficarem com raiva. Se tiver que fazer isso aqui, deixa a mulher longe, filo também. Verifica se eles tão na escola, porque tu é doido. Deixa eu tentar fazer isso aí, que isso que eu tô... Eu tenho paciência. Compreta logo esse buraco, mãe. Porque se eu fico... Doidinho? Fala, tu fala mistério aqui. Fala merda, né, velho? Compreta esse buraco logo aí. E aí, como ele tá... Ele tá... Se ele tivesse curto, né, na alimentação... Viu?